Eu decidi retornar Última Eu decidi retornar Peguei 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 Uhuuu 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 Não pode pegar Estão ali rápido Não se preocupe Tina Agora tudo acabou Estão ali Me solta O cachorro vai ficar O cachorro vai ficar Aproveitar a vitória com um olho só Um 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 Pega o direitinho. Pega o direitinho. Pega o direitinho. Pega o direitinho. Amém. Me lhe blamou. Apenas abriu. Ale arts. Música peça na palpeça. A CIDADE NOVA